Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem ter como onde o céu risone límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, pavido, colosco E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Deitada eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado o sol de um novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O labro é o que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas se é que da justiça clava forte Verá seu filho, teu não foge à luta Me sinto e tente adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Aplausos Aplausos